Bom, hoje eu tô aqui com esse gabinete, um gabinete gamers aí novo, tá? Tá no plástico ainda. Que isso? Cala a boca, moleque. Que porra é essa? Não mereço isso. Eu tenho vontade de dar esse cabeamento já, ó. Tá zero bala. Tô montando esse gabinete aqui, pessoal, pra um amigo meu, onde ele vai trocar o gabinete que eu já vendi há algum tempo atrás pra ele, da Evolut. Salve, salve, rapaziada. Marcela aqui falando. Mais um vídeo novo pra você. Deixa o gabinete bem legal aí, ó. Eu vou fazer a adaptação de dois... É verdade. Duas fãs com controle, né? Ficar controlando via controle as fãs. E aqui dentro eu vou colocar mais uma fã. E aqui em cima mais duas fãs. Ou uma fã, né? Eu vou ver como que vai ser a montagem dela. Então eu vou fazer a montagem dela na plaquinha ASUS, né? Onde ele já havia usado. Já com o SSD dele, tudo certinho. Acompanha aí. A gente vai usar aí o kitzinho aí de fã RGB. Vai ser controlado via controle aí, nos controlinhos. Então esse é o controle das fãs. Você consegue mudar as cores, você consegue parar as fãs pra... Caralho! Não fazer muito barulho ou não. Essa daqui já é a controladorinha. A gente vai fazer a instalação das fãs. Essa daqui já é as fãs, né? O cooler. A gente vai fazer a adaptação na frontal do gabinete. E fazer a conexão na controladora. Vou colocar também essa fã. Que já veio com esse gabinete. Eu não vou fazer desperdício não. Vou colocar ela também. Mas ela não vai ser controlada. Ela só acende e vai desir em vermelho. Esse computador também vai ter esse HD de armazenamento, né? E o SSD que vai ser instalado no sistema. O SSD de 120 GB. A plaquinha dele já é uma plaquinha aí da ASUS, né? Uma P8H61. Um pouquinho mais passada. É passadinha. Mas é uma plaquinha muito boa que dá pra jogar. É uma... Com LGA1155, né? Tá com o QL3 aí. Muito top, hein? Dá pra jogar bacana aí, ó. Ela tem as entradinhas aí de saída de vídeo dele aí. E a VGA. Lembrando que ele usa uma placa de vídeo já com HDMI, tá? Esse gabinete, primeiramente, eu vou tirar as tampas laterais dele. Depois eu venho mantando ele e fazendo a adaptação. Organização dos cabos. Deixar ele bem organizadinho aí. Que nem você já vendo em alguns vídeos meus anteriores. Ficar todo organizado. Com a fonte escondida. O HDzinho aí. Com os travos aí já na gavetinha bonitinha. Então é bem bacana. Então aqui a gente já tá fazendo a colocação, a instalação da fonte, né? Fazer a colocação também do espelho. Não pode esquecer de colocar o espelho da placa aí pra quem tá começando a montar agora. Geralmente você pega os computadores. Já vi computador gamer com isso daqui. Com o espelhinho sem, cara. Fica um buraco feio, muito feio. Pra fazer a instalação da placa também. Bom, então agora a gente vai destacar a frente, né? Do gabinete. Vou tirar essa frente dele pra poder colocar os fãs, né? Vou colocar duas fãs aqui pra poder mudar de cor, tudo, né? Então aqui quando a gente compra a fã, o kit fã, já vendo os parafusinhos dela, tudo certinho. Precisa nem ficar se preocupado aí em pegar parafus. Então é isso aí, coloquei uma fã atrás e uma fã na frente. Lembrando que essa tá puxando o ar pra dentro e essa tá tirando o ar de dentro, tá? Tá chupando o ar quente pra dentro e essa tá tirando o ar quente de dentro. Coloquei outra fã também superior, não RGB, somente LED vermelho. Pra ajudar a sucção do ar quente dentro do gabinete. Então o cabramento ainda por enquanto tá todo bagunçado. Ainda tô conectando a controladorinha. Vamos fazer a ligação dela primeiro e depois a gente vai fazer a organização dos capos. Organização dos capos aí toda feita, que vai uma tampa onde vai esconder, mas tá tudo organizado o escalhamento. Controladorinha já instalada. Lembrando que a controladora, pessoal, vocês têm que colocar aqui sempre na posição. Se você colocar aqui no fã 1 e uma no fã 5, não vai funcionar a sincronização do RGB. Você tem que colocar sequencial, mesmo que tenha duas, coloca fã 1 e fã 2, tá? E assim por diante. Agora eu vou colocar a placa de vídeo, né? Instalação da plaquinha de vídeo. Lembrando que essa placa é uma placa de vídeo que é pra... Simples, não é uma placa de vídeo forte, né? É uma placa de vídeo de 1GB, uma DDR2. Colocar a placa de rede. Uma desse cliente já usava muito gabinete. Essa placa de rede dele, on board, tava que parece queimada, CRJ. Essa placa de rede. A gente tinha colocado uma plaquinha separada. Então tá instalada a placa de rede também. Placa de rede e placa de vídeo. E aí, meus amigos, o que vocês acharam aí da montagenzinha? De um computadorzinho gamer aí, trocando gabinete. Simplesinho, isso roda bacana, viu? Vai dar os joguinhos legais aí. Não vai rodar aquele jogo pesado, 3D, tudo, mas roda os joguinhos aí que a filha desse meu amigo roda. Agora eu vou colocar a frontal dele aí pra gente fazer o teste, né? E aí ficou aí os RGV. Essa é a frente do gabinete. Então o RGV vai ficar aparecendo atrás dessas listras aqui. E o outro iluminando o interno do gabinete. Esse computadorzinho já tá montado, tá pronto. Então eu vou tirar o plástico da lateral dele. Vou deixar pro dono mesmo tirar. Só não tem ela aí. Então finalizamos aí mais uma máquina gamers. Top. Até mais. Tchau.